Fala galera, beleza? Aqui é o Demir do canal 23 Tutoriais E no vídeo de hoje eu vou ensinar como trocar o uniforme do seu time aqui no Ultimate Team UFC 25 Então a primeira coisa que a gente tem que fazer É vir aqui até clube, apertando R1 Entrar no clube Aqui, a gente entrou dentro do clube, a gente vai apertar o botão L2 E vamos até estádio Aqui na opção estádio a gente vai clicar nessa aba clube E tá aqui, uniforme 1 e uniforme 2 É só apertar X e escolher qual uniforme que você quer deixar no time Então o vídeo de hoje é esse, espero ter ajudado Qualquer dúvida deixe nos comentários Tamo junto, valeu e fui! Tchau Tchau Tchau